O que é o Bigu? O que é o Bigu? O que é o Bigu? Sai da chuva menina, sai da chuva menina, vem pra dentro menina, não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. Sai da chuva menina, vem pra dentro menina, não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. Sai da chuva menina, vem pra dentro menina, vem pra dentro menina, não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. É perfume que deixa qualquer velodinha charmosa, com aquele nocente cheirinho de rosas, mexe qualquer tração. O que é o Bigu? Não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. Sai da chuva menina, sai da chuva menina, vem pra dentro menina, não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. Sai da chuva menina, sai da chuva menina, não vai se molhar, hoje tem pestança. Sai da chuva menina, vem pra dentro menina, não vai se molhar, hoje tem pestança, vá correndo sem perfumar. Obrigado.